Guten Tag Leute, mais uma edição aqui do tutorial em jogo, misturando o gameplay com o tutorial E aqui é só pra mostrar rapidamente o posicionamento do sniper Tá vendo aqui no mapa que eu tô procurando o lateral do ponto principal, tô indo pro lado aqui ó Pra pegar eles vindo de lado Esse aqui é Purple Heart, o ponto do meio Disputadíssimo, é muito difícil esse ponto aí de recuperar e de combater por ele Porque só tem a estrada e as laterais da estrada Tá? Então aqui ó, nós estamos de alemães né Desse lado de cá, o que os aliados tem pra fazer é vir aqui por esse lado Eles tem que vir pela esquerda deles Porque senão eles vão ter que atravessar a rua Então eu tô me posicionando na esquerda do ponto, na direita do ponto do nosso ponto de vista né Aqui é obrigatoriamente que eles vão ter que passar, eu já vou pegando ali ó Já vou pegando o pessoal porque essa aqui vai ser a passagem deles O nosso time começou mal ó, perdemos feio ponto, eles chegaram muito antes no meio Tá? Olha só, já capturaram E o nosso time ali se não tiver um suporte o nosso time não chega porque o inimigo sabe né, fica entrecheirado nesse prédio aí Pocaram muito velho E não chega Por outro lado, olha só, eles são obrigados a vir mais de trás Olha ó, vai pegando eles ó Porque as guarnições ou atipos como vocês sabem no meio do ponto elas são bem frágeis Porque artilharia, bombardeio Então você precisa ter um respawn um pouco mais atrás do ponto Que é onde ali nessa casa provavelmente ali atrás é a guarnição deles Tá? Observe Tá vendo aqui ó, eles vêm tudo dali ó Eles vão passando pela trincheira e vão chegando no ponto Aqui deve ter uma guarnição tá? Então meu trabalho como sniper é sempre cortar o fluxo pra captura ou defesa do próprio time tá? Você nunca vai tá só fazendo frag sem motivação aí ó Vai levando Tá, então Ó, então eu bloqueei aqui essa passagem deles aqui na direita Eles tão passando um suador aqui ó Arranjei uma moitinha aqui, eles tão me procurando, não vão me achar Ainda mais com a sniper alemã que tem um alcance formidável Tá? E vai derrubando, não deixa eles chegarem no ponto Peguei Ao mesmo tempo eu também tô spotando tudo né É claro que eu fiz vários cortes, eu editei o vídeo aqui né Mas ó, pode ver que eu tô pingando, eu tô marcando tudo pro meu spotter E daí o meu spotter marca pro time O que que é infantaria, onde é que tem tanque Vai fazendo a limpa Então olha a trabalheira que por causa de um soldado eles tão levando Eles até conseguem passar pelo meio da rua ou pelo outro lado, mas é muito arriscado porque eles precisam atravessar daí Tá? Ó, vai fazendo o serviço aí Então esse é o posicionamento do sniper pessoal, sempre ajudando o time Não pode tá perto Não pode tá perto, mas tem que ter uma função bem definida Então eu procurei a lateral aqui e eu vou ficar aqui até a gente conquistar esse ponto Se eu morrer, eu vou continuar desse lado Claro que eu vou procurar um outro ponto né Se eu for desmascarado aqui Mas você procura um outro ponto e tal Mas sempre no mesmo posicionamento aqui Ó, já marquei o tanque ali Já tava na verdade Spotado né, já destruíram Tá? E eles não param, ó Eles não param de vir por aqui porque eles não tem opção Olha, ó Conseguimos recuperar o ponto O nosso time ficou martelando vindo de frente E eles não tinham mais como chegar no ponto pra se defender Tá? Ponto capturado, você fica aqui ainda né Porque vai ter remanescentes né Vai ter tropa sobrando Você fica aqui pra pegar os retardatários Até o ponto ficar bem seguro pessoal Né? Então vamos continuar um pouco mais pra partida O ponto chave era esse do meio Principalmente aqui em Purple Heart É o tenso Ó, agora já tamo capturando outro Infantaria no meu ping Nossa! HS no motorista é muito rápido Ele tava E é assim né pessoal É, partida Se o ponto do meio é muito disputado É, se quando alguém finalmente consegue capturar ele E defender O resto desaba né É um efeito avalanche ali Um efeito bola de neve Aí já virou zoeira né Eu já tô lá no respawn dele Ajudando o time a capturar A capturar o último ponto aí O difícil mesmo foi o ponto do meio Foi quase, foi a meia hora lá Agora desandou aqui Fazer aquela baguncinha aqui ó Leva na pistola Quando tá tudo dando certo É uma alegria HS Pistolinha Tá pessoal Então espero que tenham gostado aí Essa foi rápida É Mais uma na série aí Só explicando bem o posicionamento Durante a partida tá pessoal Juntar o teórico com o prático aí Valeu galera Auf Wiedersehen Und Gott mit uns Boa